Que bola, 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 que Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Ai, 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 que que foi? Tá doendo? Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Imagina se eu boto tudo, tu desmaia ou fica gemendo? Tu desmaia ou fica gemendo? Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Imagina se eu boto tudo, tu desmaio ou fica gemendo Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo E aí DJ Guida E aí DJ Guida Z, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro